Vamos colocar um filtro aqui, Brasil. Boa tarde, gente! Olha nós de novo! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Sexta-feira, abençoada pra todos. Hoje é uma live especial, hein? Vamos cantar algumas músicas aqui, bater um papo com o nosso amigo lá da Itália. Vamos saber como que está a Itália. A Itália está em clima frio. E aqui no Maringá está uma tempestade também, está marcando aí temporal para esse final de semana. Pra quem vai viajar, né? Fica a dica aí, temporal. De Maringá até Foz do Iguaçu, tá bom, gente? Fala, Adelson, meu amigo! É o Adelson Freire? É o Adelson. Rapaz! Aí ele falou o seguinte, duvido vocês cantarem desafinados. Olha que é possível, viu? Ó, daqui a pouco nós vamos chamar o Renato Fica Ligado, da Vini Connoi, como que é? Vini Connoi. Vini Connoi. Vini Connoi. Vini Connoi, assessoria italiana. Mas antes nós vamos contar algumas músicas aqui. A voz? A voz. A voz. Se Ele te mandou remar, 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 não é hora de parar. Remar, 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 o que é o vento ou o mar, diante da voz que tudo fez, tempestade não pode afundar, aquele que o próprio Deus mandou, remar. Difícil é manter a calma quando a praia já não posso enxergar. Parece que o outro lado fica mais distante ao navegar. Mas eu conheço, a voz que me mandou remar, as ondas já se levantaram, o vento revolto já me fez chorar, quase perdendo minhas forças vejo meu barquinho querendo afundar. Mas eu conheço, a voz que me mandou remar, Deus sabe o que diz e não errou ao te escolher. Ouça a sua voz, ouça a sua voz, dizendo estou com você. Então confia e vai, se Ele te mandou remar, 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 remar. Não é hora de parar, remar, remar, remar. Quem abre o caminho e guia o barquinho é a voz de Deus. Se Ele te mandou remar, remar, remar. Confia, você vai chegar, remar, remar. O que é o vento ou mar? Diante da voz que tudo fez. Tempestade não pode afundar. Aquele que o próprio Deus mandou. Voltou. Graças a Deus. Que internet, né? Bem na hora, gente. Será que é o tempo? E aí, gente? Será que nós estamos falando quando voltam para a Itália? Tem gente lá da Itália assistindo a gente. Quem é descendente de italiano aí? Será que tem alguém? Você que é descendente de italiano, que nem André e Felipe. Se manifeste. Ó, da Itália também. A Nata. Nata da Itália. Nathalie. Nathalie da Itália. O Rodrigo da Itália também. Um abraço para vocês. Tem muitos descendentes de italiano aqui no Brasil, né? Principalmente nessa região aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu e Felipe, nós somos descendentes italianos. Ficamos dois meses lá na Itália. E graças a Deus nós conseguimos a tão sonhada cidadania italiana. Nós somos cidadãos europeus. Vamos cantar mais uma? Uma vida é pouco para te amar? Vai lá. Vai lá. Não quero deixar você ir. Te quero. Te quero. Te quero. Pra sempre aqui. Te busco. Te busco. Com todo o meu coração. Não quero deixar você ir. Te quero. Pra sempre aqui te busco Com todo o meu coração Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Não quero deixar você ir Te quero pra sempre aqui Te busco com todo o meu coração Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Quem me dera ser um anjo E poder voar aonde você está Aonde você está Aonde você está Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Uma vida é pouco pra te amar Me dá eternidade com você Deixa eu ver aqui Quem que a gente vai chamar agora Posso te chamar aí, hein? Tô vendo aqui quem mandou a solicitação Quem sabe pode ser você Oh, rapaz Rapaz, eu não tô te reconhecendo não, hein? Rapaz, passou um vento aqui, viu? Passou um vento bom, hein, né? Vento renovo Eu tava falando aqui, Renato Quem é descendente de italiano? Eu sou descendente O Felipe é descendente O Renato é descendente de italiano Será que tem alguém E tá nos assistindo agora Que é descendente italiano O Renato que nos recebeu Lá na Itália Pra quem não sabe Nós ficamos dois meses na Itália Antes dessa pandemia toda Na realidade já tava chegando Tipo no áudio, né? Nem a gente saber da pandemia Aí na Itália Na época que a gente teve Nós ficamos ali na região de Ferrara Que é uma região histórica Eu acho que toda a Itália é histórica, né? Mas essa região é muito histórica E muito linda, por sinal E a gente gostou demais Nós fomos recebidos pelo Renato Pela família do Renato Com tanto carinho E nós fizemos o processo Da cidadania italiana Nesse período que a gente ficou na Itália Então foi eu, o Felipe A Ingrid A Jéssica A Sofia Minha mãe Foi a família inteira E o Renato recebeu a gente lá E eu queria que o Renato Falasse um pouquinho Dessa questão De quem tem direito da cidadania Falasse um pouquinho Do processo da cidadania Tanto na parte aqui do Brasil Quanto na Itália Porque tem a parte 1 e a parte 2 Mas se apresenta aí pra galera, Renato Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Grande alegria, né? Estar com os irmãos aqui Nessa live Com o André e Felipe Olha, eu sempre falo Fugindo da pergunta, né? Não sei se o André perguntou Mas eu sempre falo Que o André Foi uma bênção aqui na Itália Deus trouxe muito renovos, né? Pra muitas pessoas aqui Que ficaram cantando aqui Em Mantua E eu tive a honra, né? De ver Olha, a esposa do Felipe E do André Pregaram na igreja, né? Então foi uma grande alegria Testemunhando que Um desses dias Que eles estiveram aqui Meus irmãos Eu conheci a vida de uma italiana Tem pessoas que falam Que Deus não fala Eu conheci a vida italiana Do começo ao final, né? E quem estava pregando Foi a esposa do André E eu estava no banco Batendo uma foto Eu tenho até as fotos Vídeos gravados E eu disse Deus, fale com essa italiana Porque faz anos Que eu nunca vi O senhor falar com ela Fale com ela Ela está precisando E de repente A Jéssica A esposa do André Olhou pra ela E falou algo Que eu confesso Que até hoje Eu não esqueci O que Deus falou pra ela Então Deus falou com aquela italiana E a italiana chorou Foi uma noite maravilhosa E eu tenho certeza Meus irmãos Que Deus tem feito Grandes maravilhas Através do André Filipe Mas respondendo A pergunta do Bribão Pera lá Pera lá Nós Eu quero fazer uma pergunta Bem legal aqui Mas vamos por partes Tem várias perguntas E pra ser uma coisa bem Clara pro pessoal Bem objetiva também Vamos começar Pela pergunta Seguinte Quem tem o direito Da cidadania italiana? Vamos lá Quem tem o direito Da cidadania italiana? A gente sabe que Nos anos 60 70, 80 Muitos italianos Migraram para o Brasil Por vários motivos Guerra Pra conhecer Na época Por dificuldades Na Itália Esses italianos Tiveram filhos No Brasil Tiveram filhos Esses filhos Que tiveram Tiveram filhos O Estado O Estado italiano Ele 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 Congreta Pensa da seguinte forma Olha O italiano saiu da Itália Foi pra África Foi pro Estados Unidos Foi pro Brasil Foi pra Argentina Pode falando aí Que eu vou fixar o comentário Pra quem tá chegando agora Tudo sobre cidadania italiana Pode falando Ok Então Amigos Irmãos O Estado italiano Ele reconhece Esses filhos De italianos Embora Embora sejam Brasileiros Por quê? Porque o nosso Estado brasileiro Reconhece a dupla cidadania italiana Ou seja Um cidadão brasileiro Pode ter o passaporte brasileiro E pode ter Pode ter o passaporte italiano Então a lei italiana Reconhece você Que tem o direito Ah Renato Quem tem o direito Da cidadania italiana Se porventura O seu avô O seu tataravô Veio da Itália O seu bisavô É italiano Veio da Itália Automaticamente Você pode reconhecer A sua cidadania italiana Diretamente Na Itália Ou por via De tribunal Então quem tem o direito Da cidadania italiana Renato Todos aqueles Que pertencerem Alguma linhagem De alguma família Que migrou Para o Brasil Que no caso Hoje no Brasil São mais de 20 milhões De descendentes Do André Ah entendi Então no caso Quem tem direito É quem tem tipo O avô O avó italiana Né Talvez você já ouviu falar aí Tipo assim Ah Fiquei sabendo Pela minha mãe Que a minha avó Que a minha bisavó O meu bisavô É italiano Então Se você sabe disso Você entendeu Que você tem uma descendência italiana Dos avós Do bisavô Que veio da Itália De navio Fugindo da guerra Enfim Você tem direito É o nosso caso Né O meu caso E o do Felipe O nosso bisavô é italiano Então a gente tem Teve o direito De fazer a cidadania Por isso que a gente conseguiu Então É muito importante Você saber Se realmente Você é um descendente italiano Outra questão E dúvida Do pessoal É quais os benefícios De ter uma cidadania italiana Renato Olha André São muitos Olha A gente Eu tive Tendo uma live Com o pastor Que hoje ele mora Na Dinamarca Né E ele Pra poder Morar na Dinamarca Eu tive na Dinamarca Eu tive Eu fiz o processo Do pastor Ele se chama Pastor Joleno E Dinamarca André É É um lugar lindo É um lugar que Eu me apaixonei Então assim Quais são os benefícios A gente Vê que muitos brasileiros Lutam pra Pra obter um visto Até pra encontrar Né É Dentro do Brasil Aí Inclusive nessa live Que eu fiz com o pastor Ele falou que Ele foi reprovado Que era humilhação De ir pra consulado Ter visto negado Pra entrar no Estado do Inglês Com a cidadania italiana Eu posso morar Em qualquer lugar Da União Europeia Eu posso morar Na Dinamarca Na Holanda Na Alemanha É Londres Ainda não foi decidido Tá muito em cerca Londres Né Inglaterra Vai sair Da União Europeia A Irlanda Fica Que é Tambor Né Continua Na União Europeia Então eu posso Tem pessoas Que pagam 15 mil reais 20 mil reais Pra ficar Somente oito meses Na Irlanda Pra aprender inglês Tem que pagar 2.500 euros Por ano Pra renovar Não podem trabalhar Então Com a cidadania italiana Posso fazer Intercâmbio Na Irlanda Né Posso ser respeitado Como Irlandês Porque A questão de imposto Se aplica Como cidadão italiano Naquele país Como eu fosse Irlandês Posso morar Em qualquer lugar Da Europa E outra Passaporte italiano Acho que fica Em terço Quarto Entre os melhores Passaportes Do mundo Né Então onde você chega Que você tem Um passaporte italiano Desculpa É a verdade Você é respeitado Entendeu Tipo Você entra Pela primeira fila O pessoal Bate Continência Pra ti Então pode Então com o passaporte Com o passaporte italiano Você pode morar Em vários países Da Europa Praticamente Todos os países Da Europa Né Você consegue Entrar nos Estados Unidos Sem visto Só com o passaporte Você entra Tá Como italiano Tem benefícios também Do próprio país Né Da Itália E da Europa No geral Que é fazer uma faculdade Se você tem filhos Que queiram estudar fora Fazer uma faculdade E não pagar nada Nenhuma mensalidade Você paga uma taxa anual Só Sabe Então você pode estudar Em qualquer lugar Da Europa Pagando uma taxa anual Que eu acho que é uma taxa O que Renato Tipo De uns De uns mil e quinhentos euros Dois mil euros O anual A medicina Sai a faixa de Depender da faculdade A três mil A quatro mil euros Por ano Por ano Entendeu? Interessante Anual Por ano Não é Por ano Não é mensal Então você paga essa taxa anual E estuda O curso que você quiser Por isso que muita gente Corre atrás Né Pra poder formar um filho Pra poder dar uma educação melhor Né Ou até mesmo morar Aí na Itália Tem livre acesso Pra trabalhar No país todo Né Então a gente A gente falou Da questão dos benefícios E a questão Renato Do processo Da documentação Como é essa questão Da primeira parte Feita aqui no Brasil E depois Aí na Itália E como é A assessoria De vocês A assessoria É somente Quando chega na Itália Ou é Desde o início E no Brasil E na Itália Então olha Hoje André A gente tem um grande potencial A gente Posso falar Que a gente tem um grande passo A frente Por quê? Qual é o grande motivo Que as pessoas Desistem de reconhecer Esse sonho Eu já passei Por essa estrada Quando a gente Vai começar no Brasil Eu vou falar Isso no sul De Santa Catarina As empresas Cobram de 10 A 15 mil reais Somente Para te auxiliar No Brasil Depois você tem que pagar A parte da assessoria Na Itália Como é que a gente Trabalha hoje? A gente sabe que no Brasil Para vir para a Itália A gente tem todo um processo De preparação Da documentação A questão de análise Afinal Ninguém quer vir para a Itália Perder dinheiro Então o que é que a gente faz? A gente é parte do Brasil A gente está dando hoje Uma assessoria gratuita Eu cheguei na conclusão Que não seria tão viável Eu cobrar essa parte No Brasil Então a gente Eu ensino Você deu uma assessoria Gratuita aqui no Brasil Para a gente levar A documentação Tudo que a gente Teve de dúvida Tudo que a gente Precisou levar Você nos auxiliou E a gente fez aqui mesmo Fazendo contato Com as pessoas Que regularizam A documentação Aqui no Brasil Então não foi necessário O Renato Vir para o Brasil Ou ter alguém É claro que ele tem Várias pessoas Da equipe dele Aqui no Brasil Mas não tem necessidade De burocratizar o negócio Entendeu? Você mesmo Como Cidadão E cliente Você pode Correr atrás Da sua documentação Aqui no Brasil Com o auxílio Do Renato Lá na Itália mesmo Foi o nosso caso Essa questão Inclusive até Tradutor Na época Eu indiquei para vocês Passei o e-mail Do tradutor O número Do tradutor italiano Então a gente faz Essa assessoria Porque muitas pessoas Têm dúvida O que é que tem que fazer Tem que apostilar Tem que traduzir Então a gente da Itália A gente liga Para o cliente A gente dá toda a assessoria A gente tem essa análise De documentação A gente analisa A documentação Então a gente dá Todos os passos Para essa pessoa Montar a pasta Analisando com segurança Para que essas pessoas Possam viajar para a Itália Com certeza Que a documentação Está ok E o melhor Sem precisar cobrar Sem precisar pagar Entendeu? Que já é um grande alívio Para quem quer Fazer assessora italiana Com certeza Legal E essa questão Do processo Gente Por experiência própria É o que? São a certidão De óbito Talvez do italiano Que faleceu Aqui no Brasil Que você tem Que correr atrás Ah, mas por onde Eu vou começar? Tem todo um auxílio Você entendeu? É tudo muito fácil Não é nada difícil As pessoas Que criam dificuldade Que falam Que é difícil Para você poder Pagar alguém E o processo Ficar caríssimo Entendeu? Sendo que você mesmo Pode correr atrás Dessa documentação Aqui no Brasil A gente procurou A certidão de óbito A partir da certidão De óbito Uma coisa vai puxando A outra Entendeu? Então aí a gente Conseguiu construir Toda a documentação É claro Com o auxílio do Renato E a Itália Como é o processo Leva a documentação Pronta Chegando aí Recepcionado por vocês A gente pega O cliente No Qual é o nosso passo? A gente pega O cliente no porto A gente programa Que o cliente Chegue no horário Que a gente tenha Tempo para a gente Levar o cliente No mercado Para fazer A questão das compras Depois Depois o cliente Tem a casa Que a casa É uma casa Imobiliada Fica próxima Do supermercado Próximo ao comune Tem essa questão De viabilidade De logística Muito boa também E o processo Na Itália Porque as pessoas sabem Ah, eu não sei Falar italiano O processo na Itália É tudo a gente faz Vocês vão ter Testemunha nisso A gente dá Entrada no comune A gente faz A residência A gente auxilia O cliente Para passar Dos índios Ou seja Toda essa parte Blocrática A gente faz Praticamente Ele Como pagou A assessoria Ele tem a tranquilidade A gente está cuidando A gente fala Que passa os passos Do cliente Mas assim Desde quando o cliente Chega no aeroporto A responsabilidade Já é nossa Desde o aeroporto Até o final Do processo Entendi Entendi Que foi no nosso caso Quem acompanhou a gente Nos stories No feed Das publicações Que a gente fez Enfim Então É muito simples Gente Se você tem direito Se você tem um sonho Talvez de morar na Europa Ou tem um sonho De cursar uma faculdade Na Europa E de ter os benefícios De um cidadão italiano Ter a dupla cidadania Eu sou muito grato a Deus Porque eu sou um cidadão brasileiro E um cidadão italiano E europeu também Então as duas cidadanias São importantes pra mim Eu gosto muito do Brasil E pretendo continuar morando no Brasil Entendeu? Mas A Europa é um lugar fantástico Entendeu? Se você quiser conhecer Londres Se você quiser conhecer Alemanha Portugal Todos esses países Você já entra Passaporte vermelho Entendeu? Outras Questões aqui Que eu até deixei anotado Parece que Fechando o processo Com o Renato Da Vini Cunoia É isso? Acessoria italiana? É Vini Cunoia Ganha Um tour Ganha um tour Gratuito Tá? Tudo por conta Do Renato Em Veneza Tá bom? Então você vai lá Você, claro Vai puxar a sua passagem Pra Itália A questão da estadia Da assessoria Dentro do Do país Com o Renato Mas Um desses dias Ele vai pegar você Ou A pessoa que estiver Contigo também O acompanhante E levar Para Veneza Pra você passar o dia Em Veneza Tirar fotos Em Veneza Fazer stories Em Veneza E foi o nosso caso Quando ele perguntou Pra gente O que vocês querem Conhecer Que eu vou levar vocês Vocês não precisam Se preocupar com nada Logo de cara A gente já falou Veneza, né amigo? E aí nós estivemos Em Veneza E foi um sucesso Foi muito top Então assim Fala pra gente Sobre esse bônus Então Veneza É um espetáculo Infelizmente Quando a gente foi O tempo Não estava tão bom Estava um pouco No braço Estava um pouco Estivoso Não deu pra aproveitar Mais Mas mesmo assim Era lindo Era um lugar lindo Então assim Por que Veneza? Porque Grande parte Das pessoas Que vêm pra cá A grande parte Querem aproveitar também Querem passear Então Veneza É um dos pontos turísticos Um dos mais conhecidos Na Itália Então o que a gente faz? A gente faz Marca Essa Depois que a gente Dá entrada E o cliente já está Esperando a finalização Do processo Depois Esse cliente Que está na Itália A gente faz Essa viagem Pra Veneza A gente mostra Os pontos turísticos Ou a gente pode Deixar o cliente lá À vontade À vontade A gente tem Os restaurantes Que são parceiros nossos Que depois a gente Pode marcar A gente pode almoçar aqui E eu vou sugerir Alguns pratos Como Macarrão A macarronada Que seria Pasta A ragu Ragu de gato Gelato italiano É Gelato italiano Eu posso sugerir Cliente Alguns pontos Que eles vão Pustear Vão pagar mais barato Justamente Porque aquele restaurante Tem uma parceria Com a gente Então assim Passar um dia Em Veneza Comer Uma bela Comida italiana É o sonho De muitas pessoas Então a gente Oferece Esse cliente Gratuitamente A gente leva O cliente lá E a gente passa Um dia Que vai ser um dia Maravilhoso Um dia maravilhoso Com certeza Legal Então Renato Eu acho que a galera aí Que estava em dúvida De muita coisa Curioso O pessoal querendo saber Dos detalhes De como que funciona Essa questão De quem tem direito Da cidadania italiana Eu acho que você esclareceu Muito bem Então gente A gente Faz essa indicação Você que queira Entrar em contato Com o Renato Para ver Para verificar Se você tem direito Ou Talvez você começou O processo E parou No meio do caminho Para dar continuidade Novamente E realizar Esse sonho De ser um cidadão Europeu Um cidadão italiano Renato Deixa o seu contato Para a galera Pode deixar o whatsapp Falar diretamente Com você mesmo E vai ser muito bacana Muito bacana E talvez a pessoa Se organizar Para ir o ano que vem Quem sabe Enfim Porque o processo Aqui no Brasil Em um mês Em um mês e meio Você consegue fazer Entendeu? Então dá para você Se planejar Para daqui uns Três, quatro meses Partir para a Itália E fazer a tão sonhada Cidadania italiana Meu amigo Contato nosso A gente tem o sinal de mais 39 Que é o código Da Itália Que é mais 39 O nosso whatsapp É 32 85 70 43 42 A gente mistura um pouco Italiano Porque só fala italiano Então é 32 85 70 43 42 42 Deixa eu colocar Nos comentários Aqui Então é Mais Mais 39 Mais 39 Mas tem que colocar 55 Não, né? Não, 55 é Brasil Mais 39 Passo 32 Passo 32 32 85 85 70 70 43 43 43 42 42 Espaço Número do Renato Renato Então é Brasil Renato Cidadania italiana É um grande sonho realizado Vale realmente a pena Esse privilégio De morar na Europa De dar essa educação Para o filho Tem clientes que hoje moram na Dinamarca Que o filho está aprendendo inglês E está aprendendo dinamarquês Né? Então dá esse privilégio Para o filho ter dois idiomas Né? Morando no país O filho falando inglês Dinamarquês A Dinamarca te ajuda ainda Com uma quantia por mês Para o seu filho Entendeu? Para a sua Enfim Para a família Então assim Vale a pena Você ganha bem Você consegue investir no Brasil E consegue viver bem na Itália Recomendo Show de bola Então entre em contato aí Já deixei O WhatsApp do Renato A disposição de vocês Muito obrigado Renato Valeu meu brother Valeu Valeu Fraterno Fraterno Vários momentos como esse No ano que vem também Meu fraterno Bravo Um abraço Um abraço A toda a família A paz a todos Obrigado meu amigo Tchau 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 É isso É isso gente Fica a dica para vocês aí Tá bom? A gente entrou para cantar Algumas canções E falar da nossa estadia Lá na Itália Do que a gente foi fazer Vai ficar salvo E vai ficar salvo aqui no feed Beijo para todo mundo Deus abençoe